Logo que chegou ao Senado, o presidente Renan Calheiros foi questionado sobre a manutenção de funcionários para auxiliar os senadores no embarque e desembarque em Brasília, conforme notícia veiculada pela imprensa. Nós estamos fazendo o que é possível fazer no sentido de cumprir todos os compromissos com relação à racionalização e ao corte de despesa. A eliminação do privilégio, do desperdício, tão logo essas coisas sejam diagnosticadas, nós vamos resolver. É o fundamental compromisso que nós temos com o Senado e com o país. Os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados se reuniram nesta manhã com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. O ministro concedeu uma liminar suspendendo a tramitação do projeto que muda os critérios de funcionamento dos novos partidos. O senador Renan Calheiros e o deputado Henrique Eduardo Alves pediram que a liminar seja analisada pelo Plenário do Supremo o mais rápido possível. Gilmar Mendes informou que só vai encaminhar o assunto ao plenário depois de receber o parecer da Procuradoria-Geral da República sobre o mandado de segurança do senador Rodrigo Rollemberg, que provocou a liminar. O presidente Renan Calheiros disse que não há crise entre os poderes, mas reafirmou que a Câmara e o Senado têm autonomia para discutir qualquer matéria, como a proposta de emenda constitucional que submete ao Congresso decisões do Supremo, o que não significa que elas sejam aprovadas. Impera no Congresso a liberdade e a democracia, e é natural que tramite aqui todo tipo de proposta. O que tem que haver é um filtro, e o regimento assegura ao presidente do Senado e da Câmara dos Deputados que, facultativamente, ele possa arquivar qualquer matéria claramente constitucional. Isso nunca houve e nunca haverá. O Legislativo não vai grilar a função constitucional de ninguém. Não é esse o nosso papel.